É meu amigo, Argentina mais uma vez conquistando aí um grande título, mais uma vez sendo aí a grande campeã da Copa América e cara, eu como brasileiro, não sei você, mas eu olhando a seleção argentina ou essa seleção argentina eu falo, pô, a garra desses caras é invejável né cara, porque elas realmente dão a vida pra conquistar aquela parada e bicho, o choro do Messi mostra realmente isso né, o cara realmente ali, sabe, coloca uma paixão do tamanho do mundo ali na parada, mas enfim, é aquela coisa que a gente falou pra você no vídeo anterior sobre esse confronto aí por mais que a Colômbia demonstrou um melhor futebol durante essa Copa América, a Argentina sempre é a Argentina ainda mais essa Argentina né, elas realmente vão pro jogo ali e é muito difícil vencer essa geração argentina aí elas crescem nos momentos decisivos, independente se os caras estão com o Messi dentro de campo ou não Falando um pouco agora do Ramiz Rodrigues, mais uma grande partida dele né cara, pô O São Paulo deveria olhar com um pouquinho mais de atenção e tratar o Ramiz Rodrigues um pouco mais diferente do que tratou até aqui porque o futebol dele nessa Copa América provou mais uma vez, o Ramiz Rodrigues é sim um grande jogador e que precisa sim ser olhado com um pouco mais de atenção, se o cara não tá jogando, pode ser que o problema não seja ele e sim o problema pode ser outros fatores, como por exemplo o próprio clube né, que ele esteja jogando mas claro, também o problema pode ser ele, mas a meu ver, vendo o futebol que ele jogou meu irmão vai falar o que? vai falar que ah não, o cara é péssimo jogador, o cara é um pé de rato, o cara não, não joga nada não tem como a gente falar isso, mas enfim bicho, nós como brasileiro olhando essa Argentina aí a gente tem que simplesmente reconhecer que os caras realmente né, estão sendo extremamente diferenciados por mais que a Inglaterra tenha perdido aí a Eurocopa para a Espanha, particularmente me surpreendi com os ingleses o de Bellingham jogou uma bola fina, espetacular essa grande verdade, o cara realmente demonstrou o futebol de melhor do mundo mas será que realmente ele chegou no patamar de passar o Vinícius Júnior aí e conquistar essa bola de ouro eu acho que a gente já vai falar sobre isso, mas falando sobre o jogo em si cara, pô todo mundo esperava que a Espanha iria jogar assim absurdamente melhor né, se a Inglaterra jogasse do jeito que jogou os últimos jogos porém, mais uma vez falando, me surpreendi com a Inglaterra, me surpreendi com os ingleses eu achei que elas conseguiram bater de frente aí a Espanha, por mais que eu achei que a Espanha assim jogou um pouquinho melhor que eles mas a Inglaterra deu trabalho, eu acho que se eu fosse inglês, tá ligado? pô, eu iria olhar para a minha seleção e ia sentir orgulho, seria verdade porque elas lutaram até o fim, conseguiram um empate com o Palmer, que aliás né, pelo menos na minha humilde visão o Palmer era um jogador que merecia ser titular nesse time aí tudo bem que a Inglaterra tem grandes jogadores e tal, tem o Foden que tá jogando muita bola tem outros caras ali na frente e tal, bababá acho que o Palmer, por tudo que ele fez no Chelsea, ele merecia sim a titularidade ou merecia ter sido usado mais, porque se você acompanhou a Inglaterra, você sabe muito bem principalmente ali no começo da competição, ele foi pouco usado, mesmo a Inglaterra jogando ruim mesmo a Inglaterra demonstrando um péssimo futebol, ele não conseguiu ter tantas oportunidades e esta final aí, querendo ou não, por mais que a Inglaterra não foi a grande campeã é um divisor de águas para ele dentro da seleção, porque mostra que ele é um cara que sim é diferente e pode ser usado com muito mais frequência e por que não né ser titular aí nos próximos jogos em uma Copa do Mundo, por que não Palmer, se ele continuar jogando desse jeito no Chelsea, é nível sim para ser titular da seleção inglesa agora falando da Espanha meu irmão, pô, é aquilo que a gente já falou aqui para você desde o começo a Espanha, desde o começo, já era uma das grandes favoritas, se não a grande favorita e bicho, não foi aquela favorita tipo seleção brasileira 2006 né, chega na competição e aí decepciona para caramba, não, a Espanha realmente conseguiu aí mostrar para o mundo que bicho, os caras já estão forte e vem forte por muito tempo aí no futebol mundial, a nível de conquistar uma Copa do Mundo, a nível do que foi mais ou menos ali em 2008, 2010 né, e depois também em 2012, os caras durante aí 6, 7 anos dominaram o futebol mundial ali, unista, chave, companhia e estão caminhando mais uma vez para fazer isso, por que? Porque bicho, a Espanha é realmente uma junção meio que perfeita de juventude com os caras que são um pouco mais velhos né, com o Rodri que foi eleito o melhor jogador, acho eu, na minha visão, Rodri melhor jogador da Eurocopa, cara, eu colocaria outro jogador, eu colocaria o Dani Olmo, até porque o Dani Olmo conseguiu fazer algo que é muito difícil de se fazer né, o cara não era titular da parada e ele conseguiu simplesmente entrar nessa seleção e melhorar essa seleção, algo que talvez o Pedro não conseguiria fazer nessa competição hein, cara, agora falando dessa juventude aí, pô, a gente tem o Lamine e a Mal, meu Deus, o que a gente espera de um jogador desse? Óbvio que a gente tem que pagar um pau na mão do mundo, porque o que esse cara fez, o que é um nível de futebol que esse cara já demonstra dentro de campo, uma maturidade do tamanho do mundo e parece que ele tá jogando né, lá no quintal da casa dele e não tá jogando uma grande Eurocopa, não é todo dia um cara que tem 16 anos fazer um gol do jeito que ele fez em uma semifinal de Eurocopa contra a França, não é todo dia que a gente vê um cara que sem completar 17 anos e jogar do jeito que ele jogou em uma final de Eurocopa. Outro cara aí que também foi espetacular e não à toa, o Barça tá louco pra contratar ele, é prioridade total, é justamente o Nick Williams. Pra mim hoje ele foi o melhor jogador dessa final, porque realmente, além do gol que ele fez, ele também criou jogadas, ele foi um cara que pô, deu muito trabalho ali no lado dele, ali pro Walker e cara, o que que a gente vai falar da seleção espanhola? Simplesmente, meu irmão, bater palma e reconhecer que os caras fizeram algo completamente diferente, reconhecer que os caras chegaram com uma expectativa do tamanho do mundo e fizeram o mais difícil, que é manter essa expectativa ou talvez surpreender ainda mais você jogar melhor do que a gente esperava. Então, bicho, parabéns à Espanha e cara, pensando em Copa do Mundo 2026, eu olho pra seleção brasileira, claro que a gente tem que torcer, é claro que a gente não tem que ser, né, ficar pagando pau pros caras lá de fora, mas cara, se você acompanha o meu trabalho, o trabalhista humilde canal, você já sabe muito bem que eu gosto de olhar de uma forma realista e não ficar, ah não, temos cinco estrelas no peito, então vamos chegar na Copa do Mundo 2026, vamos arrebentar e vamos conseguir aí, você é que você é campeão. Cara, não é assim, futebol não é, principalmente futebol de hoje, olhando uma seleção espanhola do jeito que jogou, olhando também uma seleção inglesa do jeito que jogou nessa final, os caras bateram de frente contra uma seleção muito forte, olhando também uma seleção francesa, tá, não jogou do jeito que se esperava, mas chegou numa semifinal, tem grandes jogadores, olhar também pra uma Copa América, Colômbia do jeito que jogou, Argentina que também é muito forte e tal, meu irmão, eu olho pra uma seleção brasileira do jeito que a gente vem jogando e eu falo, cara, se não mudar, se realmente as coisas não forem trabalhadas de uma forma verdadeira, se realmente a seleção brasileira não procurar estudar futebol de verdade, se realmente não acontecer mudanças drásticas dentro de uma CBF da vida, meu irmão, 2026, pra gente, só vai ser mais um desastre, assim como aconteceu na Copa América, mas enfim, pelo menos é isso que eu penso, concorda, discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários. E apesar do Sancho lá no Manchester United ter resolvido sua situação com o Ten Hag, e ter sido reintegrado ao time, a Juventus continua insistindo na sua contratação. Segundo Sky Sports, já haveria um preço que o time italiano estaria disposto a oferecer, e seria nada menos, nada mais que 40 milhões de libras, cerca de 46 milhões de euros. E a briga entre Real Madrid e Manchester United pra conseguir a contratação do jovem Leni e Oro continua e continua muito forte. Provavelmente, bicho, vai ser mesmo o jogador quem vai acabar decidindo aí por qual clube ele vai querer jogar. Porém, bicho, o United parece disposto a oferecer mais grana. Recentemente, os caras ofereceram 50 milhões de euros, mas parece que os caras vão subir aí o valor e vão oferecer 60 milhões. O Real Madrid, estrategicamente, vai tentar aí igualar essa oferta. Não vai oferecer o mesmo valor, porém, vai tentar mostrar ao jogador outras vantagens de ir pro Real Madrid. E ainda falando aí em Manchester United, de lá na Inglaterra, eles apontam que também os caras estão de olho aí no Ivan Tonnen, lá do Brandt. A gente sabe muito bem que esse jogador aí já tá na mira de grandes gols já faz um tempo, muito porque na temporada 2022-203, ele marcou 20 gols na Premier League e de lá pra cá ele vem chamando muita atenção. Tem o do jornalista Jean Lugard, Márcio Manchester City, que entrou aí na briga de vez aí pelo jogador Daniel. A gente sabe muito bem que o jogador é o grande queridinho de Guardiola e, claro, só a grande Eurocopa que ele fez isso daí, vai ser sim um grande divisor de águas pra um grande clube tomar a decisão de uma vez por todas de pagar a multa incisória dele de nada menos a mais que 60 milhões de euros. Segundo o jornalista Ben Jekyll, que convenceu o Paris Saint-Germain, ainda pode contratar aí o Julian Alves, mas o City não quer vender o cara nem a pau juvenal. E assim seria necessária uma oferta de mais de 80 milhões de euros pra que o jogador realmente se comprometesse e o clube liberasse o cara. A gente sabe muito bem que também na mira do Paris Hermantal o João Neves do Benfica. Então, bicho, vamos ficar de olho no Paris aí, porque os caras estão com money no bolso e estão dispostos a fazer não só uma ou duas contratações de pesos, e sim várias, essa é a grande verdade. Porém, bicho, o Manchester City vai fazer de tudo pra não vender o Julian Alves. Isso significa até mesmo aumentar o salário dele. Você já deve estar sabendo aí que o Rafael Varane vai mesmo jogar lá no como do Fabriz. Segundo o mago do mercado aval da Fabrizio Romano, o acordo está praticamente concluído aí, justamente porque o Fabregas mostrou aí pro jogador o grande projeto que eles têm pra essa próxima temporada. Outro jogador que também chega por lá é justamente o Pepe Reina. O cara assinou recentemente aí como novo jogador do time do Sesc e Fabregas. E logo em breve, os caras prometem também anunciar o Alberto Moreno e também o Paul Lopes. Lá no Manchester United, os caras anunciaram de forma oficial o jogador Zerke. Ele assinou com o Clube Inglês aí em um contrato de cinco temporadas em um valor de 42,5 milhões de euros. Então, vamos ver, né? Que é mais um atacante que chega no United. A gente sabe muito bem que ultimamente o United não está acertando muito em contratações de atacantes. E ainda falando aí, Nico Williams, não tem jeito, velho. Por mais que o Barça também estava interessado no Amador ou Naná, quem já vai falar sobre ele, o foco total dos caras, como eu já falei pra você nesse vídeo, é justamente Nico Williams. As conversas continuam, mas uma grande vantagem nessa parada é que o jogador quer jogar no Barcelona. Isso aí, querendo ou não, facilita e facilita demais as coisas pro Barça. E por falar em Amador ou Naná, cara, pois é, ele é um cara aí que, pô, grandes clubes estavam interessados nele, mas a grande verdade mesmo é que ele não subiu um degrau muito alto, não. Na verdade, ele fechou com o Aston Villa. E, bicho, não saiu barato o Aston Villa, não. Os caras vão pagar nada menos nada mais que 50 milhões de euros mais complementos. É, meu amigo, vai achando que lá na Inglaterra, quem tem dinheiro é só Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal. Não, Aston Villa, velho, tem muita, mas muita força também. E o Antônio Conte, lá no Nápoles, confirmou que Gui Varasquella não sai do clube italiano. Dá uma ligada no que ele disse. O presidente me disse que ele ficaria, e é o caso, estou muito feliz. Gui Varasquella e Di Lorenzo são peças-chave pro nosso projeto. Ou seja, bicho, o Nápoles está confiante pra fechar aí um novo acordo com o Gui Varasquella. E lá no Alwit Rádio, o time do Benzema, pois é, os caras apresentaram de forma oficial aí o Laute Blank. O treinador, como nós sabemos, fechou até junho de 2026. E ainda falando no time do Sesc Fábricas, o Como? Pois é, cara, os caras também chegaram num acordo recentemente com o jogador Roderick Sanchez. O contrato desse jogador aí seria de nada menos nada mais que 4 anos, ou seja, até 2028. E ainda falando em Balotelli, pois é, o jogador de 33 anos, a cada dia que passa, estaria mais perto aí de fechar mesmo com o Corinthians. As negociações estão avançando, o jogador teria perdido aí mais ou menos 3 milhões de euros por temporada, o que daria aí mais ou menos 17 milhões de reais por ano e mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais por mês. Ou seja, não é um valor assim impossível pro nosso futebol brasileiro. As negociações continuam, então vamos ficar ligados aí. Segundo o portal Fute Mercato, o jogador brasileiro e jogador do Barcelona, Vitor Roque, está muito, mas muito na mira da Lazio. A gente sabe muito bem que o cara fechou o contrato com o Barça até 2031, mas aí o Barcelona, meu irmão, desde quando o Vitor Roque chegou por lá, mudou completamente a postura com ele. E parece, bicho, que por mais que ele queira ficar por lá e tal, bababá, parece mesmo que o Barça vai tentar de tudo aí pra emprestar o cara e até mesmo, por que não, vender ele em definitivo. E parece mesmo que o ciclo de Victor Ozimin lá no Nápoles está chegando ao fim. Isso porque a imprensa italiana já está aí dizendo que existe aí um acordo entre o jogador e o clube francês pra saída do cara. Claro, o Nápoles também já deixou as portas abertas pra saída dele, como nós sabemos, dizendo que sim, Victor Ozimin é negociável. Porém, somente se alguém pagar a multa incisória dele de 120 milhões de euros. O único que os caras não querem vender de forma alguma é justamente o que o Barats Kelly. Então, meu amigo, vamos ficar de olho aí, porque parece que realmente vai abrir os cofres aí de uma vez por todas pra contratar o Ozimin. E aí, meu amigo, com a Eurocopa, né, que acabou aí e tal, a grande pergunta que fica é será que alguém conseguiu tirar o favoritismo aí do Vinícius Júnior pra ganhar a Bola de Ouro 2026 pra ele ser eleito o melhor jogador do mundo em 2024? Se a gente olhar os caras aí, né, que poderiam tirar esse favoritismo dele, foi o Mbappé, por exemplo. Mbappé chegou na semifinal com a França e tal, mas não fez uma grande competição, essa é a grande verdade. Não foi aquele cara que realmente todo mundo esperava, aquele cara que iria dominar a Euro e iria ser um apavoro e tal, né, isso não aconteceu. O outro cara seria justamente o Toni Kroos, né, que também, por mais que fez uma grande Eurocopa, saiu muito cedo, né, perdeu pra Espanha, Alemanha, como nós sabemos, os caras perderam pros espanhóis e tal. Então, né, também tira ele do páreo e também não foi um cara aí capaz de, né, alcançar aí o Vinícius Júnior a ponto de até mesmo se tornar um grande favorito pro Ballon d'Or. E claro, não podemos falar daquele cidadão dele, né, o Jody Bellingham. O cara conseguiu chegar na final com os ingleses, conseguiu fazer uma grande final, diga-se de passagem, como diria, o Crack Neto. Ele, pra mim, foi o melhor jogador inglês aí nessa final, jogou muita bola mesmo. Foi realmente o Jody Bellingham que a gente conhece lá no Real Madrid. Porém, existem dois fatores extremamente importantes aí que dificultam ele se tornar o grande favorito do Ballon d'Or, que é o fato dele não ter conseguido o título com a Inglaterra, né, cara. Isso aí, querendo ou não, é sim um grande divisor de águas. E outro detalhe extremamente importante é que o Bellingham, ele, por mais que jogou bem essa final, ele não fez uma grande Eurocopa. Ele não foi um cara que, pô, em todos os jogos aí ele jogou bem ou jogou relativamente bem ou que manteve uma constância muito legal que realmente ajudou a Inglaterra demais dentro de campo a ponto de, pô, o Bellingham fez uma Eurocopa fenomenal, espetacular, foi um cara fundamental aí pra levar a Inglaterra pra essa final. Então, esse é um outro ponto também importante. Mas é claro, bicho, se a gente levar a Copa América que o Daniel Schultz Jr. fez e a Eurocopa que o Bellingham fez, claro que o Bellingham ganha e ganha demais dentro desse ponto de vista. Mas dentro desse cenário, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a Eurocopa, do jeito que ela terminou, com a Espanha sendo a grande campeã, com a gente tendo heróis improváveis, né, com o Nico Williams jogando muita bola, o Dani Olmo jogando muita bola, sendo aí o cara que destruiu o Pacaçamba com a Espanha e tal, e a gente tendo o Rodri também sendo eleito o melhor jogador da Eurocopa, a gente pode dizer com toda certeza do mundo que a Eurocopa não teve o peso necessário pra tirar o favoritismo do Vinícius Jr. Por quê? Porque se esses jogadores aí que poderiam tirar a bola de ouro do Vinícius Jr. mais decepcionaram do que surpreenderam, o que vai ser levado em consideração vai ser o quê? Vai ser a temporada pelos clubes. E se a gente leva a temporada pelos clubes, a gente só pode ter um resultado justo, que é justamente o Vinícius Jr. Mas é claro que existe aquela questão, né, pô, o Vinícius Jr. jogou nada com a Copa América, será que ele ainda merece? Pelo menos o Bellingham chegou na final e fez uma grande final com a Inglaterra. Mas é aí que tá, bicho. No final das contas, vai ser levado em consideração tudo isso que eu te explanei aqui. E assim, bicho, não tô falando isso porque eu sou brasileiro, porque, ah, você é um defensor do Vinícius Jr., você sempre defende o cara, não, não é isso. Dentro do cenário, com tudo que aconteceu na Euro, com tudo que aconteceu na Copa América, com tudo que aconteceu também na última temporada pelos clubes, o que eu tô falando aqui não é porque é o Vinícius Jr., não, seria do mesmo jeito se fosse com qualquer outro jogador. Se fosse ao contrário, se fosse o Bellingham, se fosse o grande favorito, isso seria com qualquer outro jogador. Então, bicho, analisando de uma forma um pouquinho mais detalhada, a gente pode resumir uma coisa. O Vinícius Jr., por mais que ele foi, querendo ou não, um grande desastre nessa Copa América, tirando apenas um jogo, né, que ele jogou bem, a gente pode dizer que dentro desse cenário, o Ballon d'Or justo, o The Best FIFA justo, continua sendo o Vinícius Jr. sendo eleito o grande cara ou o melhor jogador do mundo em 2024. Agora, ele realmente é o melhor jogador do mundo? Aí, bicho, aí é uma questão mais, né, opinião pessoal. Porém, analisando as temporadas pelo clube, a Copa América e a Eurocopa, a gente pode resumir que sim, seria mais justo, sim, o Vinícius Jr. ganhando esses prêmios individuais aí. E outra coisa, bicho, ó, prepara o teu coração, porque logo mais tem a grande apresentação aí do Kylian Mbappé no Real Madrid, tá se esperando uma festa, meu irmão, que jamais aconteceu na história do futebol, vai ser coisa de louco. Enfim, bicho, não sai do canal ainda não, assiste o nosso vídeo mais recente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, fechou? É nóis, tamo junto com o nosso vídeo. Falou, bicho.